Olá, veja no AgroTour de hoje. A cadeia produtiva da ErvaMate quer investir em inovação para ganhar novos mercados dentro e fora do país. Instituto Água e Terra amplia o controle sobre espécies exóticas invasoras em unidades de preservação ambiental. Governo do Estado desenvolve projeto para incentivar a construção de casas rurais sustentáveis e produtor de hortaliça no oeste do estado planeja trabalhar em três turnos para atender a demanda dos clientes. Isso e muito mais a partir de agora no AgroTour. Oi, sejam bem-vindos. O Paraná é o maior produtor brasileiro de ErvaMate, um tradicional produto que ainda tem participação importante na economia de muitos municípios do sul do estado. A cadeia produtiva da ErvaMate, com seus avanços tecnológicos e a busca por novos mercados, foram temas de um seminário realizado em Curitiba. Você sabia que o estado do Paraná é o maior produtor de ErvaMate do mundo? Isso mesmo, mais da metade da produção do Brasil sai de municípios aqui do Paraná. Para conhecer um pouco mais sobre as propriedades dessa planta, a gente veio até um seminário realizado aqui em Curitiba. A gente começa a reportagem conversando com o Ivar, ele que é pesquisador da Embrapa. A Embrapa que está realizando esse seminário em parceria com diversas outras organizações, mas a gente quer saber por que realizar um evento de ErvaMate aqui em Curitiba. Ivar? A Embrapa organizou esse evento trazendo todos os elos compostos da cadeia. A Embrapa faz uma série de pesquisas, tanto na parte produção, melhoramento genético, conservação genética, sistemas de produção, integração lavoura com floresta, ErvaMate, novos produtos, análises químicas, sensoriais, enfim, uma infinidade de coisas. E esse evento justamente a gente procura disponibilizar essas informações para o setor e trazer outros parceiros como universidades, como essas instituições estaduais de pesquisa, desenvolvimento e instituições de extensão, trazendo os cases deles para mostrar para o pessoal. E aí aqui nesse seminário também a gente faz a exposição, o Expomate, que é justamente o objetivo de trazer produtos à base de ErvaMate para a gente mostrar para o público urbano ou rural que ErvaMate não é só chimarrão. Você falou de diversas possibilidades da ErvaMate e a gente descobriu que a ErvaMate pode ser usada entre tantas coisas que a gente vai mostrar hoje aqui, até para fazer ração, né? É isso mesmo? Sim, a gente tem casos reais de uso da ErvaMate, do pó da ErvaMate em rações de aves, por exemplo. Então todo frango que vai exportado do Brasil para o Japão, via uma empresa privada, por contrato ele precisa ter, conter pó de ErvaMate dentro da ração. Isso por quê? Porque a ErvaMate adiciona antioxidantes à carne do frango e aumenta o tempo de prateleira desse frango, ou seja, ela acaba ajudando a conservar esse frango por mais tempo. E tem estudos também que mostram que a erva mate em ração de bovinos deixa a carne mais macia e mais saborosa. Então tem muito caminho a ser percorrido por todo esse potencial que a planta tem. Agora a gente veio para esse espaço aqui, que é uma blenderia. O que é uma blenderia? São vários tipos de chás que usam ingredientes diferentes, variados, e entre esses tipos de chás, é claro, tem a ErvaMate. A coleção Blends Curitibanos tem essa finalidade de homenagear a cidade de Curitiba, né? É de forma leve, lúdica, divertida. Então, por exemplo, nós temos o Daí Guria. Daí Guria. Daí Guria tem o quê? Que ele é a base de chá mate, morango e hibisco. Temos também o Curitiba cheirosa, que ele é chá mate com mimosa, porque aqui a gente chama a tangerina bergamota de mimosa. Eu vejo no mate isso, né? Ele traz essa questão da história da nossa região, ele traz a questão do tradicionalismo, da cultura, já do consumo do mate, né? E ainda ele é tão rico, né? Ele tem ainda tanto potencial para ser explorado, né? Desenvolvimento e trazer esse crescimento, né? A gente já falou de tantas possibilidades da erva mate, a gente já falou diversas vezes aqui de chás, mas eu tenho certeza que você que está em casa deve estar pensando, né? Mas como que prepara o chá da erva mate? Eu tenho a solução. Aliás, o Gerson tem a solução, porque está sendo lançado aqui na ExpoMate. Ele está apresentando em primeira mão, ainda não está nem no mercado, né? Esse produto aqui é um equipamento para você fazer o seu chá de erva mate em casa, com toda a praticidade, com toda a facilidade do mundo. Explica aí, Gerson, como é que é esse equipamento. Essa preparadora de erva mate, ela é composta por um sistema extrator, que vem aqui dentro, e um acelerador de filtragem. Aí eu escolho a intensidade com que eu vou tomar, porque o chimarrão normalmente é um método de infusão. Eu aqui tenho três métodos diferentes de preparo. Então eu posso usar isso, tanto por uma praticidade, ou seja, obter essa bebida de uma forma rápida e segura, na quantidade que eu desejar, ou com uma experiência sensorial, passar um final de semana inteiro num laboratório, experimentando diferentes preparos de erva mate, escolhendo sabores e padrões de consumo que agradem ao meu paladar. Então é a praticidade. Depois de pronto, eu posso escolher ou tomar no próprio utensílio, ou servir num copo e compartilhar com as pessoas. Agora a gente vai falar um pouco sobre o mercado da erva mate. A gente sabe que o Paraná é o maior produtor de erva mate do Brasil, mas normalmente a gente que é leigo não tem noção do que é esse mercado para erva mate. A gente sabe que são feitos vários produtos a partir desses princípios da erva mate, mas a gente não entende um pouco do mercado. Para entender melhor, a gente vai conversar agora com o Ney, ele que é da Cogemate, que é um conselho gestor da erva mate aqui no Paraná. A erva mate é uma cadeia produtiva muito importante para o estado do Paraná, especialmente na região centro-sul do estado do Paraná, onde tem aproximadamente 133 municípios que vivem da cadeia produtiva da erva mate. Essa região que eu acabei de mencionar, ela produz a erva mate sombreada, o que é uma característica única do Brasil. A erva mate está presente em mais de 10 mil propriedades rurais do Paraná e aproximadamente 60% a 65% da produção brasileira é oriunda do estado do Paraná. São quantas toneladas, mil toneladas que o Paraná produz? Mais de um milhão de toneladas é a nossa produção. E para onde que vai tanta erva mate? Hoje nós temos o mercado interno, que é um grande consumidor, especialmente o estado do Rio Grande do Sul, que figura como o maior consumidor da nossa erva mate a nível de Brasil. E daí a gente tem as exportações cada vez mais aumentando, especialmente para o mercado de chás. Conta para a gente qual parte do mundo está tomando o chá que é produzido aqui no Brasil. Alemanha, Estados Unidos, China, Japão, Holanda, Argentina, que são produtores, mas também são grandes consumidores, Uruguai. Enfim, agora abriu recentemente um mercado na Ásia, então a gente vai ter bastante demanda para a nossa produção, que também é grande. A gente está agora no espaço do Instituto Brasileiro da Erva Mate, que tem sede no Rio Grande do Sul, também está participando aqui da Espomate, do congresso que está sendo realizado, e também mostrando novidades a partir, produtos feitos a partir dos ingredientes da erva mate, como a gente tem os cosméticos aqui atrás, que a gente já vai falar. Mas antes eu quero conversar com o Ismael, ele que é um dos coordenadores do Instituto Brasileiro da Erva Mate, para me falar um pouco sobre essas inúmeras possibilidades da erva mate. Vocês que têm essa tradição, que vêm do Rio Grande do Sul, como é que está esse mercado? É importante lembrar que a erva mate é uma planta nossa, sul-americana. Então falar de erva mate é falar de uma identidade nossa, do nosso território, com respeito ao chá, ao café, em outras tantas partes do mundo, mas a erva mate só existe aqui. Então nós precisamos produzir um produto de qualidade, mostrar que é um produto salutar para o mundo todo, hoje exportado para mais de 80 países, então a erva mate é consumida de diferentes formas, então aqui neste evento, Ibra Mate, apresentar os cosméticos, apresentar a gastronomia, apresentar a literatura, trazer as mudas de erva mate, para nós é uma grande satisfação, um grande orgulho também. Bom, eu já provei bolo de erva mate aqui no Paraná, gravando reportagem, já provei pudim de erva mate, suco, o que mais? Muitas coisas, muitos alimentos na região sul aqui do Paraná, que conquistou o selo de indicação geográfica, então hoje a gente já provou bastante coisa lá. E vocês, estão mostrando o que de comida feita com erva mate aí? Nós tínhamos até há poucos instantes os cookies de erva mate. Vamos falar desses cosméticos aqui? Que eu quero saber, eu estou super curiosa, porque eu vi aqui, olha, hidratante, tem hidratante para a pele, para o corpo, para o rosto, tem produto para cabelos, tem aqui, gente, loção pós-sol, sabe? Quando você vai para a praia, que você leva aquele torrão, você passa isso aqui, é refrescante. O que mais que tem aí, Ismael? São produtos que hoje são utilizados em alguns espaços de entretenimento, de lazer, especialmente os espaços. É um produto que é utilizando o extrato da erva mate, utilizando-se o pó e o líquido para a produção destes produtos. Então, são sempre produtos que visam, não só a beleza, mas também a importância, todas as propriedades que fazem parte desta árvore, que a erva mate é a planta mais completa do Brasil. E todas essas propriedades também estão nestes produtos. Lembrando que estes produtos também já são desenvolvidos, além de medicamentos, tantos outros produtos pelo mundo afora. O governo paranaense estuda um modelo para aproveitar o material obtido no manejo de florestas plantadas na construção de casas rurais sustentáveis. A ideia é atender a população em situação de vulnerabilidade no campo, além de povos indígenas e quilombolas. As casas vão ser construídas com madeira de reflorestamento para atender famílias em vulnerabilidade na zona rural, além de povos indígenas e quilombolas. O Paraná tem hoje 33 mil hectares de florestas plantadas, sendo grande parte pinos. A ideia da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento é transformar esse ativo florestal em casas rurais sustentáveis, como esta daqui. A casa modular de 54 metros quadrados tem dois quartos, uma sala, uma cozinha e um banheiro e é construída em, no máximo, quatro dias. Além da questão social, a iniciativa tem viés ambiental, com foco na descarbonização. As florestas são grandes fixadoras de carbono. Então, quando você explora essas florestas, no sentido de fazer construções, onde esse carbono que foi acumulado fica fixado, você está diminuindo a concentração de gás do efeito estufa na atmosfera. De acordo com o diretor, a ideia é, a partir deste modelo, criar um programa estadual de moradias rurais, com entrega inicial de 1.500 casas. A gente vai fazer um termo de cooperação para que essa madeira do estado do Paraná seja convertida nesse tipo de casa e, junto com a Coapar, a gente possa estar, o quanto antes, entregando para o pessoal a alvo dessa ação. Veja agora o que movimenta o setor no agro nos próximos dias. Termina nesta quinta-feira, dia 31 de outubro, mais uma edição da FICAFÉ, a Feira Internacional de Cafés Especiais e também a Feira de Sabores do Norte Pioneiro do Paraná. O evento, em Jacarezinho, reúne cafés premiados e produtos certificados do agronegócio regional. Nos dias 30 e 31 de outubro, em Irati, na região centro-sul do estado, acontece o quarto encontro paranaense de drones de uso agrícola. Inscrições e mais informações no site agroinformativo.com E domingo, dia 3, é dia do projeto Caminhadas na Natureza. Em Rio Negro, tem o Circuito dos Sítios. A saída é às 8 da manhã, na Associação de Moradores do Rio Bonito. Em Araucária, a largada é às 9 horas. É o Circuito Caminhos de Guajuvira. As inscrições podem ser feitas pelo site ecobooking.com.br. Vamos agora para um intervalo. Na volta, você vai conhecer o trabalho do IAT, para combater espécies exóticas invasoras em unidades de conservação ambiental. Tem também um produtor de hortaliça do oeste do estado, criando um novo túnel de trabalho para dar conta da demanda dos clientes. É um instante só! Estamos de volta com o Agrotour. Vamos conhecer agora um produtor rural de palotina, no oeste do estado, que cultiva hortaliças a céu aberto no sistema convencional. Ele tem a ajuda de 18 funcionários e já planeja abrir um terceiro túnel de trabalho para atender melhor a demanda dos clientes. Aqui no distrito de São Camilo, em Palotina, região oeste do Paraná, a paisagem verdejante que se destaca nos quatro hectares de canteiros que compõem a horta é o que chama a atenção de longe. Com 12 variedades de folhosas e uma produção diária de 1.200 pacotes, a propriedade conta atualmente com 18 funcionários. Rafael, que hoje comanda a horta, começou sua trajetória vendendo hortaliças. Foi nesse trabalho que ele encontrou inspiração e a oportunidade para começar o próprio negócio. Começamos aqui no ano de 2018. A gente começamos com um total de 0,2 hectare. A gente trabalhava em dois colaboradores apenas. E hoje a gente já está indo para oito anos no ramo da produção de verduras. Hoje a gente está com a área total aqui ampliada já de 4 hectares somente de verduras e mais 2,1 hectares para uma situação de ampliação. Aqui cada funcionário tem uma função essencial. Desde o preparo do solo até a colheita e a embalagem das hortaliças. O cuidado é constante e a atenção aos detalhes garante a qualidade dos produtos. O cultivo é feito de maneira tradicional, com as plantas crescendo diretamente na terra. Essa escolha foi motivada pela falta de recursos para investir em hidroponia, uma técnica que exige alto capital. Rafael optou por seguir com o que tinha à disposição e o resultado é uma produção sustentável. Então a gente hoje optou por essa forma convencional e hoje a gente utiliza, no plantio a gente utiliza mais 60% do nosso produto até a base do NIM, que ele não deixa carência. A gente pode estar levando um produto livre de qualquer agrotóxico para o nosso consumidor e para o nosso cliente, amigo. Para otimizar o espaço e evitar perdas, os canteiros são organizados de acordo com o ciclo de cada planta. Esse detalhe permite que a horta aproveite ao máximo a área disponível. A gente vinha plantando de qualquer forma, a gente plantava uma rúcula no meio de um alface, no meio de um almeirão, um rabanete, entre meios canteiros, de alface e almeirão. Então a gente via que esses produtos tinham um ciclo muito mais rápido. Então a gente acabava perdendo o canteiro por ele sair de 15 a 20 dias antes do que o alface, o almeirão ou a chicória até. Então a gente começou a se adaptar da forma que a gente veio tendo experiência e poder utilizar melhor a nossa área de plantio. A rotina é intensa e desde as primeiras horas do dia, os funcionários estão no campo, cuidando para que as hortaliças cresçam saudáveis e cheguem frescas aos consumidores. A gente tem dois turnos na empresa hoje. Um turno começa meia-noite e meia para poder fazer toda a parte, processamento, embalagem de produto. A gente tem um cliente fora do estado, que é no Mato Grosso do Sul, na Viraí e Mundo Novo. Então a gente tem esse cliente que a gente tem um horário para a gente estar atendendo ele no estado dele e na cidade dele. Então hoje a gente tem que sair da empresa 4h30 da manhã. Então a gente tem aqui em movimento em média de oito funcionários, sete a oito funcionários, nesse turno para poder atender a demanda. E no turno que inicia às 7h30 da manhã, é mais o pessoal que faz a questão de manejo, retirada de planta daninha, preparação de solo, plantio. Então assim, e esse próximo, a gente está projetando, para os próximos meses, a ideia de um terceiro turno. A gente hoje tem funcionado a empresa das meia-noite e 30h até as 18h. Então a gente está projetando a gente trabalhar 24h para a gente poder atender melhor o nosso cliente e entregar o quanto mais cedo possível para ele ficar satisfeito e assim nós seremos satisfeitos também. A ampliação da horta não significa apenas mais produção, mas também oportunidades de trabalho na agricultura familiar. Rafael faz questão de ensinar cada funcionário. Nós não exigimos experiência para trabalhar conosco, não exigimos experiência, somente força de vontade. Então assim a gente ensina, quando nós não estamos presentes, a gente coloca pessoas capacitadas que já estão mais tempos dentro da empresa. Então a gente coloca pessoas para auxiliar e ensinar da melhor forma e cada um aqui tem uma capacidade, uma limitação. Então a gente vê onde que a pessoa se encaixa melhor e somente a força de vontade mesmo para permanecer conosco. Rafael, hoje com toda essa estrutura, ainda tem sonho de aumentar? Sim, nós temos sonhos de aumentar a empresa, ampliar, fazer ampliação. A gente também tem um sonho de poder estar adquirindo uns veículos próprios para transporte e para logística. Então a gente tem esse sonho para a gente poder estar aumentando a geração de empregos. O Instituto Água e Terra, o IAT, está ampliando o programa de controle de espécies exóticas invasoras em unidade de proteção e conservação ambiental por todo o Paraná. Em Pato Branco, o Parque Alvorecer foi alvo de uma ação para eliminar espécies que prejudicam a biodiversidade local. Espécies exóticas invasoras são consideradas a segunda maior causa mundial de perda de biodiversidade. Considera-se invasão biológica quando as espécies exóticas sobrevivem, proliferam e estendem-se além de determinados limites. Essas plantas que estão sendo eliminadas aqui do parque são plantas que não são nativas aqui da região, nem do Brasil a maioria, e que ao longo do tempo elas se reproduzem com muita intensidade, porque elas não têm controle natural e então elas vão dominando e substituindo as espécies nativas nas nossas florestas. Isso faz com que o ecossistema deixe de funcionar de forma adequada, que isso pode produzir menos alimento para a fauna, pode ter alteração nos solos em função de questões químicas ou então maior consumo de água e todas essas coisas atrapalham o funcionamento do ambiente. O programa do governo do estado contou com a participação de mais de 100 inscritos, entre gestores municipais e estaduais. Cinco unidades de conservação em todo o estado do Paraná receberão esse acompanhamento para a eliminação de certas espécies. É um programa que tem o objetivo de propor ações e normativas para fazer o manejo e controle de espécies exóticas no estado. Então, esse curso surgiu numa parceria com a SEDESTE e com o projeto Pró-Espécies, que é um projeto do Ministério do Meio Ambiente, então é um projeto bem grande, em prol das espécies ameaçadas de extinção. Mas uma das ações é o manejo e controle de exóticas. Então, a gente conseguiu, através disso, proporcionar para gestores de unidades de conservação estaduais e municipais também, esse curso, então é importante deixar os gestores e os técnicos sempre atualizados com relação às metodologias melhores para controle e manejo dessas espécies. E isso, assim, diminui muito os custos, porque não é barato fazer o manejo dessas espécies. E nos proporciona um objetivo final, que é a conservação da biodiversidade nativa e local de cada unidade de conservação. O Instituto Água e Terra, órgão responsável pela gestão e conservação da biodiversidade, tem o objetivo de prevenir a introdução de novas espécies exóticas invasoras e empreender ações para controlar e erradicar aquelas que já se encontram no estado. E nós estamos tendo esse curso sobre espécies exóticas invasoras. Então, aqui no nosso parque, aqui no Vitório Piaça, nós temos diversas espécies exóticas que já estavam aqui presentes quando foi fundado o parque. Então, nós temos aqui alguns exemplares de pinos, de eucalipto, de uva japão, de ligustre, todas essas espécies que são bastante preocupantes. Por quê? Porque a fauna nativa não consome os frutos dessas espécies, ela também acaba invadindo espaços onde deveria estar a mata nativa. Então, dentro do próprio plano de manejo do parque Vitório Piaça, já estava prevista a erradicação total das espécies que são exóticas ao parque. E isso também, todos os outros planos de manejo aqui da Unidade de Conservações Estaduais, está previsto também, então esse curso também vai ir para outros parques. A gente passar por um parque ambiental e ver árvores sendo cortadas, mas isso, na verdade, é uma forma de restauração ambiental. Essa prática visa a retirada das árvores que são espécies exóticas e invasoras e que trazem malefícios aos ecossistemas. Então, essa prática é uma prática que deve ser instalada nas unidades de conservação e está sendo feita aqui nesse parque. As diferentes espécies de mudas florestais têm disponível nos viveiros comerciais, dos diversos municípios. E o que a gente sempre orienta, como engenheiros florestais, é que quem queira fazer o plantio de árvores, faça o plantio de árvores nativas da região. Busque os órgãos ambientais, secretarias de meio ambiente, instituto, água e terra, que podem estar orientando quais são as melhores espécies indicadas para a sua região. O Programa de Espécies Exóticas Invasoras também elaborou uma lista dessas plantas classificadas, que está disponível no site do IAT para o reconhecimento da população. Aqui nessa região tem a uva do Japão, que a gente vê que está causando um problema cada vez maior. Tem áreas de floresta, já que quase só a metade é quase uva do Japão. Tem o alfeneiro ou ligustro, que tem sido usado até em arborização urbana, mas é uma espécie que também não é daqui, invade muito a floresta de araucária. O cinamomo ou Santa Bárbara também, o amarelinho, aquele pé de jardim, são espécies que não devem ser plantadas. Por hoje é só. Você pode rever este e os programas anteriores no YouTube da TV Paranaturismo. Muito obrigada pela sua companhia. O Agrotour volta na próxima semana. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho